Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, estou assim, escandalosamente maravilhosa me senti no auge, porque escovei meu cabelo, né, de aquela tratada e hoje eu trouxe aqui um top pra vocês de produtos que Jesus, que eu me lembre ao longo desses 4 anos de canal, minha amiga eu tô sempre atualizando esse top aqui, mas assim, tem aquelas antigas e tem as novas maravilhosas que eu tenho a perfeita lembrança, meu cabelo tem ficado esplêndido então vamos lá, eu já tô trazendo as importadas, amanhã sai das nacionais pra vocês, tá? e gente, assim, eu tenho muita experiência com produtos importados, mas não é porque a Milene é metida, não sei o que lembrando que eu tenho parceria com a loja, ela usa, né, que é especializada, ela vende produtos importados com o melhor preço, então por isso que eu tenho tantos produtos aqui, coreanos, né, produtos importados então, gente, uma coisa melhor que a outra vamos começar aqui por um produto que nem máscara é, tá? é apenas um condicionador, que é o Original Effect Serum, versão original esse condicionador, gente, olha o tanto que eu já usei, eu tô sempre falando ele aqui pra vocês puramente nutritivo da vida, com aquele cheiro maravilhoso de Prada Paradoxa um cheiro, assim, cítrico, adocicado, ambarado, um cheiro maravilhoso um flor de laranjeira também tanto que eu comprei do meu bolso o condicionador, a versão maior que é a versão de 670ml, no caso, assim, ainda tem uma maior ainda que essa mas, não, né, peraí, aqui já tem 530, danou-se, né, dá pra passar um tempinho aí então, gente, isso aqui é maravilhosidade, realmente faz efeito de máscara claro que a linha tem máscara, e eu vou mencionar a melhor máscara que eu já testei até agora dessa linha Perfect Serum, que essa aqui é a No Wash gente, isso aqui é só passar o shampoo, aplicar a máscara, já é um levinho, já é tudo então, é um produto sem enxago, então, gente, é divino demais tem a mesma proposta ali daquela, é, da máscara Perfect Serum sendo que aquela pesou bastante, sabe, essa branquinha aqui, essa aqui minha gente, ela é maravilhosa aquela linha, assim, realmente, puramente nutritiva tem o mesmo cheiro da linha original então, olha, isso aqui é perfeição na terra o próximo produtinho aqui, gente, é um produto que eu testei esses dias estou pra trazer a resenha pra vocês, tá que é a Ultimate Repair da Vela essa máscara aqui, é uma nutrição maravilhosa ela não é uma nutrição que pesa o cabelo ainda assim, ela deixa o cabelo realmente deslumbrante então, é, primeiro lançaram o condicionador depois, na sequência, lançaram a máscara, né gente, a máscara é ainda melhor que o condicionador agora, claro, quando você junta ali o shampoo com o levinho com aquele sprayzinho assim, fica ainda melhor mas, assim, já testei só a máscara e vou trazer pra vocês, já que eu trouxe já a resenha dos outros produtos, tá bom? então, isso aqui é assim, uma coisa então, isso aqui é uma coisa divinal uma coisa divinal mesmo é uma máscara de nutrição aqui tá dizendo que repara, fortalece, suaviza todos os tipos de cabelo então, ideal para cabelos ressecados cabelos ásperos, porosos, tá então, esse produto, ele é, meu Deus, escândalo o próximo produto aqui é importado no caso, os próximos, né que eu... era pra eu trazer a dupla, peraí trouxe logo aqui a dupla, né que, no caso, é Damage & Moisture Clinic gente, essas máscaras são maravilhosas eu já vi promoção dessas máscaras por R$44,00, com a promoção sai... é com 10% do meu cupom sai mais barato, com 10% do Pix sai ainda mais barato gente, uma qualidade feita essa vocês não encontram nacionais, tá? mas quem quer, né, investe aí nos produtos nacionais que são maravilhosos também mas isso aqui, realmente, gente é auge da vida adulta simplesmente, quando eu faço resenha pra vocês geralmente eu trago sem levinho né, geralmente então, esses dois produtos aqui eu fiz resenha sem levinho, minha amiga que coisa maravilhosa espetacular essa máscara aqui que não é só hidratação a gente vê assim, às vezes aí também pelo nome, né Moisture a gente já associa realmente a hidratação traz hidratação? traz mas ela tem aqui três olhos também que formam aquela capinha sobre o cabelo, sabe? então, gente, isso aqui é maravilhoso se você é aquela pessoa que gosta de produtos mais fortes mais intensos mas sem pesar de reconstrução você vai amar isso aqui então, isso aqui não tem reconstrução querida do céu isso aqui é nutrição até com ceramidas são três olhos mais ceramidas fora aqui os estratos, né então, maravilhosas Milena, qual a melhor? não sei dizer não sei dizer mas assim dá pra você investir nas duas as duas são grandes 300ml estão com preços, né geralmente, assim maravilhosos, tá então, aproveita vai que descontinue, né querida então, assim eu realmente sou apaixonada por esse produto e já pensei várias vezes em fazer backup é porque eu tô com muito produto, né gente, tem muito produto e aí eu disse, meu Deus outra aqui da Keracis assim, que eu tenho real lembrança no caso, esse aqui é o shampoo mas eu quero falar da máscara da dupla, no caso, né que essa aqui é a Volume Ampoule gente, isso aqui me doou um brilho surreal um cabelo, assim de rainha mesmo, sabe eu ainda tava na minha transição capilar aquela época da porosidade então, essa dupla é realmente sensacional o shampoo, ele tem uma limpeza um pouco mais forte como se fosse um shampoo de brilho mas justamente eu acho que também é isso que ajuda a trazer o brilho o tratamento é simplesmente incrível demais então, se você vir na promoção também se agarra, tá gente, tem alguns produtos que foram descontinuados, né como por exemplo aquela da Bumble & Bumble eu tô sempre falando aqui pra vocês esse dia esteve em promoção 120 e pouco lá no site dela usou foi 130 e pouco não deu tempo de publicar quando eu fui publicar antes que o Tami falou e aí já tinha acabado infelizmente aquele produto é realmente surreal tem também aquela máscara de cabelos cacheados da Alphaparf que é essa aqui que é a de óleo de semente de uva menina, esse produto é sensacional também tava na transição capilar mas se você ainda encontrar por aí, né quem sabe, né ela é realmente surreal pra trazer brilho selamento aquele brilho espelhado, tá tem um produtinho aqui que é muito caro tá difícil de comprar aqui no Brasil é tinha uma loja que vendia acho que era cosméticos verdes que tava vendendo Davines, né e aí mas aí assim retiraram Davines, né porque Davines parece que saia ali do contexto ali da proposta né, da loja enfim né, mas assim é aquela máscara amarelinha no no eu sei que não é assim que pronuncia, gente mas é assim que pronuncia, tá a máscara no no assim é um brilho incrível surreal e um brilho que é bem parecido com a da no no é a da Kerastase que é a Óleo Relax gente, assim pau a pau parece assim que são irmãs sabe parece que elas combinaram ali vamos dar esse tipo vamos dar esse tom de brilho aqui no cabelo desse povo minha gente então assim são duas máscaras de nutrição realmente surreais é o próximo produto aqui é o produto da Rio que no caso assim tanto faz ser essa aqui quanto a versão roxinha que é a versão de super nutrição gente são duas máscaras que dão um brilho uma qualidade de fio isso aqui vai do couro cabeludo até as fontes não sei como é isso não é uma coisa realmente surreal eu gosto demais dessa máscara eu sinto assim que meu cabelo fica muito bem tratado fica aquele cabelo encorpado sem deixar sabe foazão volumoso essa aqui ela promete ser o que? ela promete fortalecer o couro cabeludo você sabe não dá quase nada por ela mas minha filha que coisa mais surreal da vida é essa máscara então assim pra mim ela vale até muito mais do que ela custa porque realmente é um produto que cuida do teu couro cabeludo as pontas como é que conseguem isso? não sei sei que meu cabelo fica realmente fantástico com essas máscaras e tem uma outra da Keracis achei que é essa aqui a Sten essa máscara também gente assim olha eu não vou dizer que eu não não dava nada por ela porque Keracis toda vez que tem alguma coisa nova eu fico assim encantadíssima mas assim eu vou te contar que em relação a qualidade de fio eu não esperava tanto dela já que é uma máscara que promete ser anti-queda também feito a Rio menina meu cabelo impecável realmente foi inesquecível quando eu usei esse produto é um produto que tá custando a média de 90 e pouco ou 70 e pouco nem sei quanto é que tá hoje mas vale cada centavo tá? Milena melhor Rio ou Sten o que tiver mais barato tá? mas assim Rio vem mais quantidade né? e assim meu Deus do céu não sei dizer pra vocês qual é a melhor mas assim vai pela quantidade vai aí pelo teu bolso tá certo? seu bolso seu guia né? mas gente esse aqui realmente é inesquecível assim um tratamento realmente muito incrível tem muitos componentes aqui que eu falei tudo lá na resenha dela tá? então realmente assim eu fiquei de boca aberta quando eu terminei que o meu cabelo secou que eu me olhei no espelho e olhei aquilo ali e disse meu Deus que coisa fantástica esse produto então fica a dica aí pra você o próximo produtinho aqui é esse aqui gente é a Absolute Repair Molecular no caso no caso isso aqui é uma máscara sem enxágue também tá? então ele é um levin também ele é um produto surreal demais ele tem até uma tampinha gente esse produto aqui ele foi pensado de uma forma tão incrível ele levou demais o patamar da L'Oreal L'Oreal assim é boa mas é das três né? as irmãs ali Carastase Redken L'Oreal L'Oreal seria que tenha assim menos tecnologia digamos mas minha amiga isso aqui é tecnologia de ponta então realmente eu achei o melhor produto L'Oreal na minha vida e assim o shampoo é incrível né? esse produto aqui é maravilhoso muita gente falou ah meu cabelo ficou enrijecido com um gelzinho né? com como se fosse acidificante nunca meu cabelo nunca ficou acho que é porque meu cabelo é poroso demais né? mas nunca ficou duro meu cabelo com aquele produto ah Melina mas é porque eu tenho progressiva pronto quem tem progressiva tem um cabelo já com a tendência a ter enrijecimento né? e aí se você tá com a progressividinha você não precisa de um acidificante beleza? só quando tá caindo assim não sei se é isso né? essa questão aí enrijecer o fio mas gente isso aqui ah meu Deus do céu é uma coisa também surreal da vida trouxe recentemente é um top pra vocês de máscara sem chave que elas estão dominando o mundo estão mesmo dominando o mundo próximo produto aqui é um produto que também não vou dizer que eu não esperava nada mas foi assim além da conta do que eu esperava um resultado ainda melhor que é essa máscara aqui da Red que eu esqueci de pegar a Natale essa máscara aqui da Red que é Extreme Lens gente essa máscara também vai do couro cabeludo até as pontas já fiz um comparativo pra vocês da Sten acho que a Ryo também entrou essa aí da Red que a gente são todas são máscaras maravilhosas então essa da L'Oreal essa da Red que ela tem uma experiência sabe? refrescante no couro cabeludo ela tem uma tecnologia que realmente ela consegue ali ajudar a reparar o couro cabeludo a parte mais próxima ali da raiz do cabelo aquela parte mais nova né? e também ao longo do fio né? e também até as pontas então ela tem essa tecnologia e realmente ela é surreal Milena é melhor do que a Ryo do que a Sten não acha em relação ao tratamento do couro cabeludo sabe? eu acho ela mais simples mas em relação a brilho escândalo é ela minha filha o nome dela é esse então se você gosta de Red você vai amar outra que eu dou muito brilho na transição capilar que foi uma fase difícil foi uma fase assim que eu passei a me conhecer mais de meu cabelo mais também né? que foi é que foi a de cabelos coloridos da Red que ninguém dá nada por essa máscara ninguém dá nada por ela olha eu vivo indicando essa máscara para as minhas seguidoras Milena me indica o produto meu cabelo tá sem brilhar aí eu indico você usa coloração usa mesmo que não use a coloração minha filha mas que brilho lindo essa máscara então dê valor tá? especialmente os produtos que trazem assim essa ação aí pós-coloração mesmo que você não tenha coloração porque são produtos que hidratam ainda mais do que mesmo máscaras puramente nutritivas puramente sabe reconstrutor puramente hidratantes etc então essa aí realmente também é simplesmente perfeita e aí vamos lá né? vamos correr para esse vídeo não ficar simplesmente muito longo a próxima aqui gente segundo lugar vou deixar para vocês a Premier da Carraçados Milena ela custom sim isso aqui é patrimônio patrimônio de Milena Dominique que é gente essa máscara ela é surreal ela é uma máscara que preenche o cabelo o cabelo fica esplendo vou tentar achar meu vídeo que eu acho que eu nem exclui mas não vou mas não tenho mais como excluir esse vídeo aqui dos meus conteúdos salvos porque realmente é um produto surreal o cabelo fica incrível agora sim o shampoo ele ajuda a retirar o metal né? ali o aquele calcário né? o depósito de cálcio que acaba ofuscando teu cabelo também então gente essa dupla é realmente sensacional Milena é muito caro acabei de dizer aqui que é patrimônio né? isso aqui dá para comprar se pegar duas dessa aqui dá para dar entrada num carro tá? mas é realmente assim um produto que vale cada centavo esses dias eu fiz para vocês né? produtos que valem cada centavinho eu já estou trazendo assim aquele resumão dos produtos que valem cada centavo você ficar simplesmente deslumbrando se você pode se você pode você investe nisso aqui se não pode minha amiga e tem outros aqui desse top que eu estou falando para vocês vai ter top nacionais também em primeiríssimo lugar gente não tem como deixar de ser ela nem está mais aqui na minha bancada gente que é Kerastase nutritivo gente a versão reformulada da Másquintense e dos e dos bansatim minha amiga é isso que está aqui no meu cabelo é isso que está aqui no meu cabelo desde anteontem vocês tem noção disso? gente é um cabelo deslumbrando eu dormi eu acordei o cabelo que está aqui com algumas marcações aqui por dentro já está assim né? encriquilhando porque meu cabelo é cacheado né? eu suei já mas minha amiga a qualidade desse fio assim só você pegando eu sei que pela tela a gente consegue ter ideia do brilho do movimento né? mas assim menina tem nada olha esquece sabe? se você pode se você pode investir é uma coisa realmente maravilhosa então o título do meu vídeo de resenha dessa dupla né? dessa linha uma linha para pessoas exigentes aí teve uma moça que botou assim milena não é para pessoas exigentes é para pessoas que têm dinheiro então assim exigência não significa que você é rica não tá? o seu cabelo ele não sabe que você é rico não tá? infelizmente né? porque se ele soubesse ele seria só produto condicionante né? que a gente ia colocar nosso cabelo mas menina assim é surreal vocês estão vendo né? menina eu estou me sentindo assim uma coisa maravilhosa depois que eu fui mãe teve assim muitos dias sabe? tive depressão pós-parto depois eu conto tudo para vocês mas assim quando vem uma pessoa para escovar meu cabelo eu me sinto tão cuidada porque eu estou acostumada só a estar cuidando 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 e aí quando eu sou cuidada menina eu fico assim me sentindo um verdadeiro arraso e assim menina olha a pessoa sai na rua ai tem as pessoas que olha assim menina o que é esse cabelo e tal não sei o que pois é foi querastase ai Deus socorro eu gostaria muito dizer para vocês que olha minha gente eu usei assim um produto de um produto de 10 reais sabe tal mas vai ter lá nos nacionais então aguarde tá certo? uns produtos mais baratinhos mais acessíveis mais assim em relação a essa questão da exigência do seu cabelinho é isso aqui gente esse top maravilhoso de hoje a Milenia Oloche Oloche também pode estar aqui em primeiro lugar aquela Oloche Deep Repair gente aquele produto é muito incrível então assim pau a pau sabe questão de brilho textura na época da minha transação capilar de rip a Deep Repair me doava um brilho que meu Deus nada me doava aquele brilho da Deep Repair da Oloche tá certo? então foi esse aqui o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de todo o coração não se sintam ofendidos por produtos que são caros mas eu tentei mas eu tentei trazer para vocês produtos que tem ótimo custo benefício não é produto de dia a dia não é condicionador realmente é tratamento tá certo? e se você tem outras se você tem outras indicações deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber se você está chegando aqui agora no meu canal se sou muito bem-vindo se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo mais uma vez gente muito obrigada por assistir um super beijo até o próximo vídeo tchau